Olá, Legião do Medo! Hoje vamos continuar a nossa série Entrando na Deep Web. Só que hoje eu irei mostrá-lo um lado diferente, pouco conhecido pelas pessoas. Relembrando que essa série só está ocorrendo graças à minha união com a página Deep Web Brasil. Então se inscreva no canal deles e curta a página deles no Facebook. E não esqueça de deixar o seu like para apoiar essa série que está sendo revolucionária. Espero que gostem! Salve galera, aqui é o Murilo, administrador e fundador da página Deep Web Brasil e também do canal do Youtube. E vamos lá! Estou nessa parceria com o Ambu de mostrar um pouco sobre a Deep Web para vocês. Começamos dando uma voadora em todo mundo mostrando o lado podre da Deep Web. Um lado que é bem famoso, que a maioria das pessoas buscam. E muitos quebram a cara achando que vão encontrar determinada coisa. E veem que na verdade não passa de papo ou até muito difícil de encontrar. Como o Gore, por exemplo, é muito mais fácil se achar aqui na Surface ou na esquina da sua casa em um atropelamento. Do que na própria Deep Web. E eu queria falar uma coisa para vocês antes de prosseguir com esse vídeo. Esse vídeo vai mostrar o lado bom da rede. E vai vir gente falar o que fica na Deep Web, o que está na Deep Web, fica na Deep Web. Não é bem assim. A Deep Web não serve para guardar segredo. Ela serve para expor segredo sem que as pessoas saibam quem o fez. Então ela guarda as pessoas, não guarda os segredos. Então, logo que tudo está lá, facilmente pode subir para cá. Tipo, obviamente, não vai você colocar um conteúdo lá e depois subir ele para cá e dar uma de migué como se não tivesse sido você. Mas é aquela. A pessoa que fez a publicação, ela está protegida pelo anonimato. E é por isso que existe tanta denúncia contra a corrupção na Deep Web e tanto crime ao mesmo tempo. O foco é o seguinte, os crimes de lá não são nada diferentes dos crimes daqui. A Deep Web não é o inferno como a maioria pensa. E eu vou finalizar o debate para mostrar os sites bons da Deep como explicação bem importante. E ela é sobre o anonimato, porque eu vou mostrar aqui que não precisa do Thor para navegar na Deep Web. As pessoas vão pensar, pô, e aí, você vai conectar sem o Thor e peclonado o hacker vai te matar, o assassino vai na sua casa e você vai pegar vírus. Negativo. O negócio é simples. Esse conceito é totalmente errado e leigo. É praticamente difícil de acontecer esse tipo de coisa que eu falei. Praticamente impossível, quer dizer. O anonimato, para nós, brasileiros, BR, Rui, ele chega só como piada, porque a gente tem liberdade de expressão, a pirataria aqui não é pego assim tanto no pé, sabe? Agora tem países como Coreia do Norte, Rússia ou outros do Oriente Médio, que as pessoas são reféns de regimes. Por exemplo, se você é gay, você não pode se expressar. Se você não tem uma religião que bata com a deles, você não pode se expressar. Você não pode ir contra o governo ou contra o governante. Você não pode ser adepto da pirataria ou assistir pornografia, por exemplo. Então a Deep Web é um caminho para todas essas pessoas. Pode ser mal usada por pessoas de má índole que se aproveitam da ferramenta, mas ainda assim, o lado, o melhor lado dela é da liberdade de expressão. É isso que eu vou mostrar no vídeo hoje para vocês. As pessoas têm uma dificuldade imensa de se expor no mundo afora, por causa que, como eu citei, em determinados locais, esse tipo de atitude poderia causar pena de morte, algum castigo como prisão, enfim, tortura, não sei. Antes de prosseguir, eu também quero agradecer os criadores de conteúdo Text, Enxed, Jesus, sim, Jesus é um criador de conteúdo da minha página, e o Cyber também, que eles me ajudaram a fazer essa lista de sites para esse vídeo. Vamos lá? Vou começar então. Eu tenho uma lista montada aqui, eu já abri alguns sites, tanto no Tor quanto aqui no Chrome. Onion Soup. Esse site aqui é bem famoso, para quem já navegou na Freenet, viu que na Freenet os sites são catalogados. Então você não precisa ficar caçando como se tivesse um Google lá. Você só sai clicando nos sites, eles estão lá indexados bonitinhos, você vai apertando e navegando. E aqui não é diferente. Aqui está tudo separado por categorias, você pode sair clicando nas categorias que você bem entender. Tem uma noção de inglês para você não se perder, é bom. Sai clicando e explorando a Deep Web. A maioria dos links aqui são funcionais. E detalhe, se você clicar em qualquer uma coisa... Vou mostrar para vocês, é mais fácil, né? Vamos pegar aqui um negócio, site list, por exemplo. Os links são totalmente funcionais. Olha só, uma lista enorme. Não sei nem quantos links podem ter aqui. Mas, se você não sabe por onde começar, Onion Soup é um bom começo. Bora, Deep Tune. Entra no caso de pirataria que eu falei. Em alguns países, alguns tipos de música são proibidos. Você não pode escutar, você não pode baixar, tem que ter tudo original e tal. Serviço como YouTube é bloqueado. Então, você tem aqui o Deep Tune. Ele tem uma lista aqui de música mínima e tal, só que dá para dar uma curtida. Aqui está o offline. E eu queria mostrar para vocês que é só, depois do Onion, vocês colocarem um ponto 2 na frente. Ou ponto sítio, ou ponto link, que o site vai abrir normalmente. Você vai perder o anonimato. Perder o anonimato é o que eu havia dito. Você não vai morrer por causa disso, ninguém vai te hackear, sua rede não vai ser comprometida nem nada. Acontece que, simplesmente, o que você publica aqui vai aparecer para os responsáveis. Então, se você for lá para a Coreia do Norte publicar que aquele coreano é um viadinho que só gosta de mandar em todo mundo e assassino e tal, você vai morrer. Fácil, mas a gente é BR, a gente pode. Galaxy 2 é uma rede social. Fala de diversas coisas, tem Trend Topic, enfim. Para você que acha que só tem monstro, aqui é um Facebook. É uma das redes sociais mais famosas da Deep Web. Vamos voltar aqui para o Thor. Livros é o forte da Deep Web. Livros, CDs. E aqui eu tenho um site para vocês. Eu vou deixar esse site com o Ambu. Esse site não. Essa lista aqui com o Ambu. E, provavelmente, ele vai deixar na descrição. Aí, aqui, para quem gosta de informática, é tudo sobre computadores. Desde programação até a parte de hardware. Você pode ver tudo aqui. Programação, internet, redes, etc. Coisa e tal. Beleza? Aqui é mais uma Index. E aqui tem habilidades. Sobrevivência, terrorismo, armas, geografia, inteligência. Diversos tópicos para comunicação. Diversos tópicos para você pegar e explorar um pouco. E, a maioria dos conteúdos aqui, você não precisa baixar. Você clica e ele abre direto no browser. Ah, mas e se eu quiser baixar? É fácil. Não executa ele se ele tiver uma extensão diferente. Por exemplo, PDF e JPG e tal. São famosos. Você sabe já como é que é. Se ainda tiver em dúvida, o que você faz? Passa o antivírus antes de executar o arquivo e tal. Não vai fazer mal nenhum. Sem pressa. Bora, próximo. Table of Contents. Aqui tem mais uma penca de documentos para você ler online. Vários. Aqui, ó. Nível de oxigênio da atmosfera e a evolução do tamanho do corpo do inseto, por exemplo. É o que a gente pode ver. Toxicofera. Nunca ouvi falar. Olha que coisa legal. E a gente vai vendo aqui, ó. Three crocodiles. Gnomes. Olha aí, ó. Crocodilos anões que revelam ancestrais paternos e tal. Da evolução, arqueosauro, não sei o que. Enfim. Vale a pena ver também. Livraria, né? Você olha esse site. Pô, mas cadê os livros? O que que tá acontecendo? Cadê os livros? Vamos dar uma clicadinha aqui. More look here. Olha só isso. Não são livros, mas são links que te levam para e-books. Olha só que legal. É só você sair clicando e se divertir. Vamos ver. Nem todos os links pegam. Ó, já gerou outro. Vamos sair clicando. Fica gerando e tal. Alguns demoram. Vamos passar próximo, porque vai ser grande esse vídeo. Mais livros. Neurociência. Espaço, ferramentas, ficção, engenharia, eletrônico e tal. Computação, química, biologia. Vamos ver aqui de química. Olha, não abriu. Não abriu, é só você voltar e tentar um próximo ou você fecha. Igual eu. Não tô nem aí. Intel. Intel é um blog bom. Certo? É, você se registra, dá um login e tal. Que vai aparecer mais tópicos aqui. Fala de tudo. Focado principalmente em computação também. Olha só. Quanta coisa. Aqui tem o tamanho do arquivo e tudo mais. Olha que extraordinário. São conteúdos que você teria dificuldade de encontrar na Surface. E... Às vezes poderia até encontrar, só que não de graça. Primeiro eu quero mostrar esse site pra vocês. É... Desculpa. Eu tô morrendo. A gripe tá pegando todo mundo. É o seguinte. Isso daqui fala sobre... Suicídio. Aqui eles... Dão uma sessão de autoajuda. Tem um tópico de autoajuda pra você que... Tá com dificuldade pra viver e tal. Eles tentam te colocar pra cima. Tem métodos de suicídio pra você que não tem... Tem jeito. É... Tem histórias do porquê de se suicidar. Envolve religião nisso aqui. Enfim. Tem discussão sobre suicídio assistido, etc. Coisa e tal. Só que é legal a parte humana disso daqui. Que é a autoajuda. Super recomendo. Tem vídeos e fotos também. Que é uma coisa que não dá pra... Colocar nessa parte boa. Suicide Apartment. É o seguinte. Isso daqui é uma rede social pra pessoas que querem se suicidar. Você vai pegar. Vai registrar. E você vai encontrar alguém pra se suicidar com você. Ou... Na parte boa. Você vai resgatar uma pessoa. Você vai ajudar ela. Dando aquela sessão de autoajuda ferrada. Beleza? Fechado. Parasite. Não tem como não falar do Parasite. Parasite é um dos melhores sites da ONU. Um dos mais antigos e mais ativos. Ele... Te dá... Um monte de arquivos. Fora os arquivos, ele te gera um monte de links. Você sai clicando e sai explorando. É... Dá pra você saber sobre anarquia. Capitalismo. Política. Hitler. Dá pra você saber sobre a Ásia. Europa. Interpol. Jihad. Organizações. Vários softwares aqui também. E-books. Tudo. Tudo. Programação. Se você quiser... Assim. Um site que fale de tudo. Parasite é o caminho correto. Pirate Bay. Vão perguntar. Pô. Presta bem atenção, hein. Pirate Bay. Wikileaks. Global Leaks. Mas... Qual é a diferença dos que estão aqui na Deep Web e os que estão na Surface? Muito do conteúdo que tá na Surface antes passa pela Deep Web. Porque como eu havia dito... Tem países que a pirataria não é permitida. Então os caras jogam na Deep Web. Passa por aquele sistema pro programa, pro filme. Não sei. Subir pro servidor. Pra aí sim passar pra Surface. A pessoa não pode jogar na Surface direto. Porque senão ela toma uma penalidade. Já que é facilmente rastreável. E a mesma coisa pra Wikileaks. Global Leaks. Onde tem as denúncias do governo. O que que eles fazem? Jogam primeiro no site da Deep Web. Pra ninguém saber quem foi. Pra depois subir pro site da Surface. De um modo que ninguém saiba quem é que fez. Eis o Pirate Bay oficial da Deep Web. Aqui tem mais uma biblioteca com diversos livros. E fica a dica. É muito bom que você saiba no mínimo o inglês. Dá pra encontrar coisas em português e tudo mais. Só que o inglês é a língua que predomina. Certo? Exílio. Exílio é um fórum muito famoso brasileiro e com diversos tópicos. Desde filosofia até hack. E é aquela. Nunca falta links em debates e conversas em fóruns assim. Olha a quantia de tópicos que a gente tem. Mensagens e tudo mais. É muito legal. Imperial Library. Ela é uma das bibliotecas mais famosas da Deep Web. E recebe uma das mais cheias também. 85.041 e-books nesta biblioteca. Você pode pesquisar pelo nome aqui direto. Ou pelo gênero dele. Infelizmente por idioma eu acredito que não dê. Dá pra você fazer o download ou você lê por aqui mesmo. E manda ver. Boa leitura. The Chess. The Chess é aquela. Você vai se registrar. Não tem nada pra fazer. Vai jogar xadrez online com pessoas do mundo inteiro. Tem aqui os best players, campeões, moderadores. É um xadrezinho normal com pessoas do mundo inteiro. Dá pra passar um tempo. Tem bate-papo. É um negócio seguro e super controlado. Bora. Aquele link que eu já havia aberto anteriormente. De vários sites. Dá pra... É o que eu falei que você pode sair clicando por aí, né. Eu abri ele de novo aqui. Pode fechar. Eu acho que vocês já conhecem. Deep Web Rádio. Tem uma rádio que você pode dar um playzinho aqui e sair escutando ela. Mostra aqui qual é o tipo de coisas que você vai ouvir. Quem é o administrador. Quanto... Se já é gravada, quantos negócios tem. Tem rádio ao vivo. Caramba. Você manda ver. Global Leaks. Eu tentei abrir o Wikileaks aqui antes de pegar e começar a gravar esse vídeo. Mas eu tive um problema. O Wikileaks está totalmente desligado aqui na Deep Web. Eu não sei porquê. Mas aqui o Global Leaks é mais ou menos o Wikileaks. O Wikileaks é mais completo. Você... Entra no site e tudo mais. E você vai ver coisas sobre o mundo. Sobre o mundo. Vai ser pau no mundo todo. Notícias sobre política. Corrupção. Enfim. Vai ter lutas por boas causas. As coisas... Antícias sobre política. Antícias sobre política. Eu gostei.